Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Dois para mais um gameplay de Fall Guys. O amigo Dons tá aqui comigo. Eu tô, Peter! E o Nelson também. É, o Nelson é um vizinho, que a gente fez homenagem no último game. Quem assistiu o último gameplay viu que não valeu de nada essa homenagem, porque o Nelson foi muito ruim, a gente perdeu na primeira, e fazia tempo que eu não perdi na primeira. Aí eu fui lá perguntar. Eu acho que nem a primeira vez que eu perdi na primeira. Aí eu fui lá perguntar pro Nelson, você viu que a gente homenageou você no Fall Guys? Ele ficou ruim com a minha cara assim, com uma cara de... Não sabia o que você tava falando. Claro né, amigo Dons, afinal de contas não é muito comum, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa skin, porque ela não deu sorte pra gente. Vamos escolher uma outra diferentona. E eu vou pegar uma também que eu nunca faria, tá? Porque eu sempre vou escolher azul, acabo escolhendo sempre azul. Eu vou fazer uma aqui. Peter, vai com aquele Papai Noel pra bugar os outros. Ah, Papai Noel? Sério? Você acha? Ah, vai pra bugar os outros. Tá, tá, tá. Vou ir com o Papai Noel então. Eu reclamei do Papai Noel no Team Gameplay, porque eu falei que agora é Halloween, não é Natal. Então, mas quem olha, o seu adversário olha e fica pensando, nossa... Fica bugado. Vai bugar. Entendi, entendi. Vamos de Papai Noel assim, todinho, todinho. Naoel, sem misturar? Beleza. Só bora então, volta. E partida, jogar solo. Só bora então, partida de Papai Noel. Espero que ele me dê um presente. Uma coroa. Gangorra. Ah, é? Você jogou essa. A partida que a Bip, então, a primeira vez que ele jogou, ele jogou essa. No meu Playstation 4 quase quebrou meu controle, pronto, falei. A gente tinha falado isso uma outra vez. Você lembrou? Vai lembrar quando eu jogar. Quando eu jogar, ele vai lembrar. Peter, as minhas memórias. Calma, calma que você vai lembrar. Quase moeu o meu controle no meio. Sério. Foi em 2019? Não lembro, Peter. Mas minha memória tá variada. O Fall Guys não tinha ainda... Compre, Peter! Lembrou agora? Qual é esse mapa? Eu não sei o quê. Pronto, lembrou. Meu controle quase partiu. Eu ia falar o sentimento que eu tenho por ele. É, eu sei. Mas eu preferi ficar quieto. Por isso, Tirma, que vocês falam. Deixa o amigo da onça jogar, Fall Guys. Deixa o amigo da onça jogar, Fall Guys. Gente, eu sou um ser humano, calmo. Às vezes não muito. Já fico nervoso. Vocês não imaginam o amigo da onça como ele deve ficar. Melhor vocês não... É melhor vocês... Olha, mas eu vou contar. Vou contar uma coisa, tá? Vou contar uma coisa. Quando eu era criança e eu ganhei meu Super Nintendo, eu mordia o controle. Quando eu perdia no Super Mario. Sério, real oficial. Tanto que eu tenho aí no meu Nintendinho e o controle é mordido no meio. Eu me orgulho disso? Não, não me orgulho. Mas fazia? Mas fazia. Mas fazia. E eu tenho uns buraquinhos assim no controle porque eu metia o dente no meio do controle. Mas eu não era bobo. Eu não mordia, por exemplo, o fio pra tomar choque ou pra quebrar o controle de vez. Eu mordia no meio do controle. Eu falei, não vai quebrar aqui, né? Mordia. Feio, né, Tirma? Feio, feio, mas mordia. É todo mundo, Pepe. Qualquer dia eu mostro o controle com os dentinhos no meio aqui. Tem os dentinhos de vampiro no meio. Pronto. Nossa, não quer me pôr lá na porta, não? Não quer voltar tudo desde o início, não? Mas só tem três. Oxi. Não tinha. Eu tava lá no comecinho. Agora tem um dia. Eu podia estar em ninguém. Sem querer colocar pressão. Ah, não. Não, vergonha demais. Oxi. Oxi. Não vai dar bom, amigo da onça. Esse mapa aqui, você... Não. Esse mapa aqui, você não pode ficar pra trás. Você tem que estar nessa primeira leva. Sabe assim? Porque senão as gangorras já não ficam mais na altura que você precisa que elas fiquem. Isso faz algum sentido? Espero que sim. Bora. Porque tem essas perninhas curta e não pula longe, né? É, mas olha que da hora aquela skin de alien. De alien versus predador. Olha, agora você tem que pegar essa bica aí, ó. Ah, que bom, que bom. Ó, ó, ó. Se fosse no Egg Goal, agora eu mandava o giro. Ele vira uma bola e vai, ele acelera. No palco, você tem que ir com as perninhas curtinhas. Das jujubinhas. Eu ficava com o peixe na mão ali. Que skin é essa? No Egg Goal eu ficava com o peixe. É verdade. Bota o peixe. Pá, pá, pá. Verdade, verdade. Ó, eu vou pular esse jogadinho aqui. O que? Na feira? Eu já vi, Pé. Onde foi isso? Ó, classificou o último. O PT, olha, eu nem lutando. Que foi uma coisa que eu gostei de ver. Ah, claro, né? Porque você não estava no meio, né? Se você fosse tomando uma peixada aí, eu não ia ver se você ia gostar. Ó, é... 31 classificados. Aquela partida que a gente jogou no último gameplay está entalada aqui até hoje. Você sabe, né? A do Nelson. Tem. Sabe por quê? Porque você está chegando quase. Mas 24 classificam na primeira? Normalmente 24 é na segunda partida. Estão vendo que 31 classificaram nessa? Está entalada até hoje. Aquela lá. Que mapa é esse? Hoje que parou um, apareceu outro. Clube do Salto. Ai, esse me desclassificou do outro gameplay. Aquele que gira um negócio rosa em cima e um negócio verde embaixo. Você lembra? Do outro gameplay esse me desclassificou. Ixi, esse... Lembrou? Ah, é... O Nelson tem um delay para lembrar. Eu falo, ele diz que não lembra. Quando ele olha, ele... Ah, eu lembro aí. Isso aí cai nesse quick. Ah, eu vou falar. Você lembra, né? Eu até queria cair no quick para tomar um pouco. É verdade. A gente leu o que que era esse daqui? Ou não era nesse jogo? Não sei. Ah, não lembro. Mas eu acho que era no Fall Guys sim. Porque eu sempre achei que isso daqui fosse alguma coisa doce, não sei o quê. Era não sei o quê do pântano. É, radioativo. Foi no Fall Guys? Eu não lembro que mapa que foi. Que mapa é inseto. Eu não lembro qual mapa que foi. Só tinha uma... Era uma meleca muito inofensiva. E aí a hora que eu li, não era inofensiva. Era não sei o quê. Olha o presente. Olha o presente. Quando eles perguntam qual, gente. Ah! Vai falando. Quase que eu... Olha o presentinho. Vem aqui que eu vou dar o presente. Se eu tivesse um lugar de bobeira que eu terei agora, eu ia chorar. Eu fui totalmente de bobeira. Eu estava correndo ao contrário aqui, ó. Oi, empurra não, cara. Sobe que suisquinha da hora, de ursinho. Puxa. Ah, está faltando por três. O que vocês acham? Ah, é. Perder na segunda ia ser triste, hein. Foi, mas dez já é pouquinho, pessoal. Já é pouquinho. Já é pouquinho. Hum... Turma, a gente considera chegar até a final como uma vitória. Dentro? Não. Mas... Jogar a final... Peter, eu já considero chegar vivo. Uma vitória. A vontade que eu tinha de morrer. Porque, verdadeiramente, a gente começou a considerar isso quando a gente viu os comentários do último gameplay. Porque a turma estava falando. Peter, eu não chego até a final. Você jogou bem. Eu não chego até a final. Então, a gente considera que chegar até a final, uma vitória. Sim, Peter. Eu fico muito nervoso. Verdade. Então, bora. Ah, esse é muito difícil. É um pega-pega. Esse aqui é de equipe. Alguns jogadores têm cauda, outros não. A gente tem que terminar a partida com uma cauda. Então, se eu começar a partida tendo uma cauda... Eu posso escolher. Eu vou de calda de brigadeiro. E assim, a calda de chocolate branco, eu também acho uma delícia. Detesto de desapontar, mas não é esse tipo de cauda, tá? É rabo mesmo, sabe? Ó, a garra é uma calda. Essa eu não quero. Pois é. Essa eu não quero. Porque é tudo brigadeiro. Umas caudas, assim, de morango também é gostosa. Ó lá, ó lá, ó lá. Eu tô me lembrando, amigo. Eu tô com aquelas caudas pretas. Pode ser cauda branca. Meu Deus do céu, chega! Você já falou! Peraí, cadê? Ó lá, ele pegou. Peguei. Agora eu tenho que fugir. Você tá vendo qual que é a cauda? Essa que eu tô, ó. O papai... Ele vai roubar de mim. Roubou. Oxi! Deu nem tempo. É que isso é um rabo de raposa, Pedro? É, é próprio. Eu vou tentar pegar desse aqui. Pega dele! Pega! Agora eu peguei, peguei... Não. Eu fiquei... Pega do jacaré, ó. Pega do jacaré, ele tem. Essa não vale. Ah. 50 segundos. Você sabe, né? Que vai acabar aqui, né? Pega dele! Pega! Tchau. Tchau. Agora vai não. Agora eu vou dar uma perda. Estão perdendo. Estão perdendo, sai. 40 segundos. O que você acha? Coim, 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 coim. Isso. Ele vai tentar pegar a minha... Ah, deu da cara na show. Ele vai tentar pegar a minha... Que eu peguei dele. Isso, mas agora... Ele tem? Cuidado, 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 cuidado. Sai, 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 sai. 27 segundos. Vem ali em cima, ó. Eu tô olhando. Vai pra quem é comigo. Tubarão. Ixi, o que é isso? Não, tubarão é alguém que não tem cauda. Eu não estou parado aqui. Vou correr, não. Pra quê? Quantos segundos, Peter? Ele tem... Olha, o branco não tem. Socorro! 12. Cuidado, o azul não tem! Só pra quem tem cauda. Só pra quem tem cauda, 7. Vai dar bom, vai dar bom. Que isso, Peter, pra cima. Você vê, você não vai roubar a tua pinta. 3, 2, 1, sai! Aba! Tem uma prorrogação ali. Olha, o bicho ali, ó. Tava indo pegar. Cabeça de tesouros. É o... Do Alien vs. Orizador. Ah lá, ele vai cair, quer ver? Tchau! Queria falar nada não, mas esse lindo Noel tá dando sorte. Eu falei pra você, Peter. Vai, Noel, eu tô dando sorte. Tem um mapa que eu nunca joguei e eu queria jogar. Ou não, né? Porque ele joga... Eu acho que não existe. Eles só botam a foto aí. Não, ele não existe. Na verdade, o mapa nem existe. Não, Peter, eu conheço... O quê? Aquele chão. Quem está acompanhando a série de Fall Guys aqui no canal Peter Toys sabe que sempre cai esse mapa no final. A gente queria que fosse um outro de vez em quando. Claro, mas tem uns que não existem. Eles só botam a foto lá e eles nunca aparecem. Porque não tem... Será, amigo da onda? Será? Seja o último sobrevivendo em cima da lama. Ah, lama. 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 Vê se essa coisa rosa parece lama. Não, perto da minha casa as lama não é dessa cor. Pensa, pensa comigo. Falgais são jujubinhas. Jujubinhas. Me fala se não tem lama onde tem jujubinha. Nada a ver isso aí. Nada a ver. Tinha que ser calda de morango. Docinha. Tá legal, hein? Não, mas não vai. Agora, mas não tá ali. Legal, muito legal. Nossa, já foi pro subsolo. Não quis nem ficar no térreo. É, muito sem graça isso. Quando isso acontece. Vai tá bom. Vai falando aí, porque... Porque eu não vou falando. Já vai dar ruim. Já vai dar ruim. Não, pega esse caminho. Olha, tem toda a beirinha aí. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Agora, vai, sai. Pega aquele aquele ali. Isso, ele... Isso! Isso! Caiu no bruxo. Não caiu no amarelo. Isso aí, porque as coisas são beirinhas. Não parece, Peter? Não parece. Tá com os mel. Lembra bastante. Eu fico indo aqui nessa lateral achando que isso é a solução para os meus problemas. Mas na verdade, não é. Eu furo o meio. Porque isso aí, quando eles caem, eles caem com a cara na chão. Senão eles estão muito amparados. Isso, agora faz a pontinha aí e caiu ali. Isso, é tudo seu. Tudo seu. Não tem ninguém aí. Isso, Peter. Ele tá dando bom. Tem muito pra classificar ainda. Ai, Peter, você vai cair. Cai aí, vê seu aviso. Tem que olhar os derretes. Pelo menos eu olhei, né? Se não você não ia com aquele meio, no meio eu não tinha cobertura. Vem troll esse cara, hein? Pula nesse. Gente, fala sério. Você viu, Peter? A gente tava no estético. Foi sempre com o Purum. Foi Purum, galera. Foi Purum. Mas eu devo admitir que foi muito legal esse time dele. Foi mais legal do que o Nelson. Peter, se você achar que eu tô dando sorte, você fala que eu volto mais vezes. Aliás, a gente vai querer que você volte, né? Então, se quiser... Você dá sorte. Você fala umas bobagem, mas você dá sorte. Eu falo bobagem? Peter, eu sou uma pessoa que é o Peter. Eu penso... 29, Peter. Peter, eu sou uma bobagem, eu tenho certeza. Ah, entendi. E eu penso muito pra falar. Entendi. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. A gente volta no próximo gameplay com mais partidas de Fall Guys. Beleza? Tá bom. Então, se você tá gostando da série de Fall Guys aqui no canal, Peter, então, hoje em dia, deixa o seu like. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da Alça. Tchau, pessoal.